Uma mulher foi mantida nesta sexta-feira como refém por cerca de quatro horas dentro de uma cafeteria no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro O sequestrador, que cumpre pena em regime semiaberto, manteve a vítima junto a seu corpo, ameaçando-a com uma faca enquanto negociava com a polícia Segundo as autoridades, ela seria companheira do criminoso e estaria tentando convencê-lo a voltar à cadeia de onde estava foragido há dois dias O bandido então se exaltou e reteve a mulher com a faca e inclusive chegou a feri-la no pescoço Na semana passada, o Rio de Janeiro vivenciou dias de terror com reféns mantidos dentro de casa, ameaçados por traficantes que disputavam o controle de pontos de venda de drogas